A bola do Sandro me matou a bola do pôr. 3x0, pôr. Mas o Dodô, eu tô jogando a pá. Se eu abri o futebol do Dodô, acabou o Dodô. Ai, na vinha, pôr. Eu jogava o domingo no gol porque não tinha goleiro, pôr. Mas o Dodô não saiu com o Dodô Sandro da vez. O quê? Não precisa de fazer gol nem de pena, pôr. Vamos, deixa o portão aí. Quem é o time preto aí? Oh, meu Deus. Quem é o time preto aí? Oh, meu Deus. E meio aí, né? E meio. Ô, o Mario era preto, pôr. E meio e meio. Tá o portão ali? O Chicão? Você vai ser o time campeão. O Elton? O Mario é preto. Nossa! Ô, ei! Chutou a canela do outro. Isso é porque é irmão, hein? Ei, peraí! É porque é irmão, hein? É porque é irmão, hein? Que instituição aí tem? Meu pai! Meu pai! Meu pai machucado! Meu pai machucou! Deve uma morada na casa. Catapora? Caramba! Catapora! Hum! Os dois já pegou, já falei. É só uma vez essa aí. É só uma vez que pega, né? Como assim? Caramba! É! Ô, pai! Se vem da segunda, é fraco. É, né? Dois aqui, ó! Tá bom, irmão? Tá bom, irmão? Chega! Flacote! Eu levo uma morada na casa. Dois ali. Um, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três... É porque– Vamos lá no meio de lá. Ele... Foi três contra você? Vou rafordar... Eu quero que a gente faça o que bom. O que vamos ficar? Agora eu quero que a gente faça a escola. Eu quero que a gente faça a escola. Ei, eu quero que a gente faça uma bilingua. O que eu quero que a gente faça? Não, porque a gente não bota a escola. Só quando a gente fome. Já sabe você? Não, não vai ficar nada legal Só não só não, não vai ficar nada legal Você tem que chegar, agora a gente vai dormir na cara só Você tem que desminar rápido, mas o que eu tinha que dar pra onde você é Você tem que ser um dos dias o aaaah 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 mas aqui tem oito então Com oito, com oito, com oito. Por que não fala quatro quilos? Não, por que? Com sete na linha? A um dobre vai com o tipo que está na linha. Não, pô, mas não é tipo na linha aí dos dois que estão jogando? Não, vai estar aqui, faz a lágrima. Não, sim, mas aqui não está com oito. Não, aí ele faz o seguinte. Um para o laranja e um para o azul. Aí dá seis. Aí ele dá seis. Não, vai dar seis para ele e nós vamos dar cinco. Não, você está contando oito para o laranja. Vamos ver o filme. Tira dois, fica seis, vai para o outro. Vamos ver o desesperado para o seu trabalho. Tá bom, quem entrar aqui, um daqui vai para o outro tipo que vai aqui. Dá seis, seis na linha. Dá seis, vai lá. Apaga, apaga esse lance, apaga esse lance. Aí depois eu pusei. Aí eu só pusei. Ficou aqui. A gente tem que perder esse tabu. Não tem nada também. Porra, falando aí, ó. E aí